Eu vou provar pela primeira vez essa bolacha Piraque no sabor morango Meu, olha o que eu achei no mercado esses dias por R$ 1,50 Muito barato, prestava bem justo Depois eu fiquei olhando e percebi que ela é um pouco menor Ela tem 76 gramas As outras você encontra 80 gramas Se eu não me engano tem 90 gramas também Então eles fazem essa manobra aí todinha Pra vender um pouquinho mais barato R$ 1,50 eu acho um preço muito bom Eu acho que vale a pena Aqui eu vou falar pra vocês pra minha novidade Tem muita gente que conhece, fala que é famosa, que é uma das melhores Mas cara, nunca cheguei no mercado e falei Ó, vou comprar essa bolacha Piraque Eu tô gostando bastante de experimentar E tá me empreendendo bastante É de morango, é uma embalagem que é bem bonita Chama bastante atenção Eu vou tomar com frutate Com pão de requeijão de morango E vou provar essa bolacha da Piraque Muito obrigado por 1.200 seguidores Tem vídeo aqui todo dia Se você não segue o perfil ainda, não conhece Segue aí que vai ter vídeo de muito mais coisas Mesmo isso eu tô trazendo as coisinhas baratinhas Tô iniciando agora, né? Mas, se Deus quiser vai dar tudo certo Eu vou trazer as coisas mais caras aí Vou abrir aqui Como eu sempre falo, Piraque tem 8 bolachas, né? Então são 2, 4, 6, 8 Então você fazer as contas e dividir 1,50 por 8 Pra saber qual é o valor de cada uma A bolacha que tá saindo aqui Vai dar, ó, quer ver? Ó, cada bolacha não chega a 20 centavos Então, aqui ó Tranquilo Pode ver Ah, tem um cheirinho de morango Olha, né? Daquele cheirinho bom e tal Nossa, que cheiro gostoso É bem menor mesmo essa bolacha aqui, ó Do que as outras Tá escrito Piraque Desse jeito E aqui a gente tem o recheio dela É bem menos recheio Vou começar pela parte Bem crocante Eu gosto de comer essa parte primeiro Pra sentir o sabor da bolacha mesmo Tem o recheio É gostosinho A bolacha de morango não é uma das minhas preferidas Mas, eu tô uma coisa pra falar pra vocês Se você gosta de doce Tá querendo comer um doce e tal Tá com pouco dinheiro Vale a pena comprar essas Piraque Porque o preço é muito baratinho E não é uma bolacha que é ruim Que eu vou falar pra você Ah, ela é ruim Que não dá pra comer Dá pra comer de boa Só o cheirinho dela Eu achei um pouco fraquinho Então você vai enxerar ela Tem um cheirinho um pouco diferente Assim, foge só do cheiro do morango, sabe? Mas, recomendo você dar uma chance pra ela Cara, não é uma bolacha que no momento aqui Que eu comi Eu senti vontade de comprar outra pra ter em casa Porque geralmente eu tenho só vontade Pô, mano Deveria ter mais isso aqui em casa Então se quiser comer Porque o morango não ficou muito forte Mas, eu vou dar uma nota oito pra ela, cara Uma sete e meia, oito Vamos provar com o frutopi agora Ó Ficou bom, hein? Meu, ó Caraca Vamos pegar tudo maisinho Curti Prova ela com o frutopi Depois me fala se é bom Sabo no morango O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se não segue o perfil, segue pra mais vídeos E aí, nós tamo junto Fui E aí, nós temos que ver com o frutopi E aí, nós temos que ver com o frutopi E aí, nós temos que ver com o frutopi